É assim, eu sempre, assim, eu nunca, eu nunca, todas as vezes que eu tomei dura, eu não tava, eu não tava errado, tava tudo certo, mas, então assim, todas as vezes que eu tomei dura, eu fui, eu nunca fui esculachado de tomar tapa na cara, tipo, isso aí nunca rolou, mas, teve uma vez, cara, que essa foi engraçada, lá em Curitiba, tava de madrugada, na época que lançaram o Pokémon Go, aí, aí tava de madrugada, eu tinha um, eu tinha um Línea preto, tô no Pokémon na rua, não, calma. Coita cena ridícula, você tá imaginando, eu só, eu, 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 eu já imaginei a cena ridícula dele com o celular de madrugada, com o celular, o policial, o, o gordo tá muito louco, o gordo tá muito louco falando com o celular, por que o policial não sabia que existia Pokémon Go. Você acha que o policial ia ficar brincando de Pokémon Go? É, calma, vocês já tiraram todas as conclusões e a gente deu contar a porra do caso. Tem que ser preso. Acabou. Acabou. Esteja preso. Estava eu, eu e mais dois amigos. E a gente estava catando Pokémon e fazendo um vídeo. Para postar depois na internet. Tem vergonha. Bagulho de zoeira. Aí eu estava com a faixa do Rambo na testa e o caralho. Aí estamos dentro do carro, né? Aí eu morava em Curitiba, em Santa Felicidade. Daí tem o terminal lá de ônibus e uma porrada de táxi. E eu vim com o carro preto devagarzinho. Que os moleques estavam... Não, vai devagar aqui. Porque aqui tem um bagulho, não sei o que. Aí fui devagar, não sei o que. Aí encostei o carro. Encostei o... Não, eu estava dentro do carro ainda. Encostei o carro. Tal, ficamos dentro do carro. Fizemos umas paradas ali, não sei o que. Daqui a pouco eu desci. Fui do outro lado da rua, tal. Fiz o que eu tinha que fazer. Voltei para o carro. Aí eu fui lá no centro de Curitiba, na praça lá. Fizemos parada. Na volta, um carro da EPM me parou. Eu estava na esquina de casa. O carro da EPM me parou. Os caras já com as armas, não sei o que. Pô, desce do carro, blá, 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 não sei o que. Eu desci. Não, não, está tudo certo aí. Aí ele, pô, o que vocês estão fazendo aí? Aí eu, porra, tu não vai acreditar. Mas eu estou fazendo um vídeo aqui. Eu estou gravando uns vídeos de Pokémon Go. Estamos caçando Pokémon. Aí o PM olhou assim para mim. Você tinha 12 anos, 11? Cara... Isso não foi nem há 4 anos atrás. O Pokémon Go é de 4 anos atrás. Não é possível, cara. Ele tinha mais de 30. Cara, eu e dois malucos grandão dentro do carro. Aí os caras... Como que o policial vai acreditar nisso? Você me fala, qual o policial vai acreditar nisso? Se sou eu na rua, eu ia olhar e falar assim... De que o gordo está correndo atrás do celular aí andando que nem um louco? Rogério ia olhar e falar... Ó, doutor, ele falou que estava caçando Pokémon. Eu ia falar... Não conheço essa porra de Pokémon. Que droga não é essa? Leva esse gordo para a delegacia que ele está muito louco falando com o celular. Eu ia levar para a delegacia, fazer os exames de droga. Mas estava... Então, mas eu não tinha nada, nada. Estava com 100% limpo. Aí os caras pararam... Porra, limpo? Andando, falando sozinho no celular? Ah, mas assim... Eu acho que é quanto mais, cara. O que é isso, quanto mais? Explica para ele. O que é quanto mais? Não, segue aí. Aí os caras vieram. Aí era até uma mulher que estava no comando ali. Aí eu fui falar com ela... Cala a boca. Aí eu já fiquei calado, né? Tá bom. Aí os moleque na parede, com a mão na parede, o caralho. E eu estava junto com a polícia porque ele estava revistando o carro. Aí ele... Pô, tem droga? Pô, não tem droga. Tem isso aqui? Só Pokémon. Não, tem isso aqui. Pô, tem essa câmera aqui, ó. A gente estava usando essa câmera aqui para gravar, pô. Aí ele pegou a câmera assim e falou assim... Caralho, estava caçando Pokémon mesmo. Caralho. Aí eu... Tava. Ele fez assim mesmo. Caralho. Ele falou que eles estavam procurando a gente ali porque eu passei devagarzinho perto do ponto do táxi e parei, assim, de forma suspeita. Eu entendo. Às que horas? De madrugada. Às três horas da manhã. Você acha que... Não, mas eu não fiquei fruto. É. Não é habitual. Não, não. Sabe aquela vovó que não dorme, que está às três horas da manhã na janela com o celular? Passou você falando sozinho e pulando no mato atrás de Pokémon. Ela ligou e falou, policial, tem um cidadão aqui andando, falando sozinho e pulando no meu mato. E o coitado do policial teve que ir lá atender a ocorrência. Isso é verdade. Desculpa, policial. Mas eu entendo que é total. Sabe o que é o pior? Ele explica isso para a central da PM. É. Como é que explica isso? Mareveiro, Mareveiro? Copom, Copom aqui. Mareveiro, Mareveiro, então. Negativo pra furto aqui. Era caçada de Pokémon a ocorrência. Aí está o coronel te ligando. Tu está de sacanagem comigo, soldado? Não é sério, coronel. É, chefe. É lá do Flow de São Paulo. Estava caçando Pokémon, o tal do Igor. O amigo dele que é meio diferente, mas era para o outro estar caçando, não era esse. Eu sei porque o meu comandante não iria acreditar. Ele ia achar que eu estava, sei lá, atirando na cara dele. Eu não ia fazer isso. Eu já ia olhar e falar, leva que eu não vou nem falar com ele. Falei, pulando no mato sozinho duas da manhã.